O cunhado da tua mãe é teu? O cunhado do teu irmão da tua mãe é teu? O cunhado... O cunhado do meu tio! Cunhado, não é cunhada! É... Tio? Primo? Não. O cunhado do irmão da tua mãe é teu? Pai! A vida tem mais graça quando não acertas tudo à primeira. Na Escola Virtual encontras milhares de testes em todas as disciplinas para treinares até saberes a matéria de toda. Inscreve-te já! Escola Virtual. O que não sabes, aprendes. Agora experimenta tu. Vai a escolavirtual.pt